O Gira e o Ai, novinha tá te chamando, pode vir bem rebolando, passando a tchecano, mano O novinha de Goiânia, RD tá te falando, fica de quatro e vem rebolando, que eu vou te catucando Fica de quatro e vem rebolando, que eu vou te catucando Fica de quatro e vem rebolando, que eu vou te catucando Eu sei que tu tá gostando Mas e se eu girar o Ai, caralho, só lança as bravas O Gira e o Ai, a menina se empolga Vai sentar no post, vai sentar no post Quando eu toque ela se amar, caramba, que me pode Vai sentar no post O Gira e o Ai, te quer malandria gostosa E o RD, quando canta, você desce malandria e rebola O Gira e o Ai, novinha tá te chamando, pode vir bem rebolando, passando a tchecano, mano O novinha de Goiânia, RD tá te falando, fica de quatro e vem rebolando, que eu vou te catucando Fica de quatro e vem rebolando, que eu vou te catucando Eu sei que tu tá gostando Mas e se eu girar o Ai, caralho, só lança as bravas O Gira e o Ai, o Gira e o Ai, a menina se empolga Vai sentar no post Vai sentar no post Quando eu toque ela se amar, caramba, que me pode Vai sentar no post O Gira e o Ai, te quer malandria gostosa E o RD, quando canta, você desce malandria e rebola E a menina se superbrana, que eu vi